É, meus amigos, a espera por Tatenu Yusha vai aumentar ainda mais porque saiu hoje uma informação que deixou muita gente triste aí, já que o anime foi adiado para 2022 e a gente vai discutir tudo isso agora no TV Resenha Anime. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito e ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Após o grande sucesso de Tatenu Yusha em 2019, muita gente ficou no hype para uma segunda temporada. Recentemente tivemos aí um trailer dessa segunda temporada que seria para outubro deste ano. Seria porque hoje tivemos uma notícia triste para quem estava hypado. O anime foi adiado novamente, dessa vez para abril de 2022, na temporada de primavera. Então assim, todo mundo que estava na expectativa, no hype, porque era de fato uma temporada muito boa, porque também teremos Kimetsu na temporada de outubro. Então estava todo mundo já contando, olha, eu vou assistir Kimetsu, eu vou assistir Tatenu Yusha. Então estava muita gente ali hypada. Infelizmente não vai acontecer, né? Já que Tatenu Yusha foi adiado para 2022. E aí eu me pergunto, o que aconteceu? O que está rolando? Por que o anime foi adiado para 2022? Já tinha sido adiado ano passado para essa temporada e agora é adiado novamente. A gente já tinha até o trailer, inclusive. Então fica aí a pergunta do que está colando. O Kinema Citrus, que é o estúdio responsável por Tatenu Yusha, é um estúdio de fato pequeno. Um dos proprietários é a Kadakawa, que é uma grande editora, que cuida de vários isekais, como o He Zero, entre outros. Então a Kadakawa é uma empresa muito rica. Só que o Kinema Citrus é um pequeno estúdio ali que não tem tantas obras. Tem Black Bullet, tem Codebreaker, entre outras obras. Mas assim, são poucos animes, são 13 anos de existência. Então eles não têm muita qualidade na animação. É realmente um estúdio que não tem muito investimento. Então eles têm ali até uma boa animação, mas não tem aquela qualidade de um estúdio Mapa, On Off Table, On Pictures, entre outros estúdios. É um estúdio ali que faz o seu bom trabalho, só que de forma razoável. Não entrega aquilo que a gente espera de um grande anime, um anime realmente hypado. Então esse adiamento pode ser bom, porque eles estão adiando o anime para tentar entregar o melhor para a gente. E eu espero uma grande evolução, porque Tatenu Yusha é um sucesso, vem sendo licenciado pela Crunchyroll. Então é um anime que se tornou um grande mega hit, um grande hype, inclusive. E se chegar em 2022 e não entregarem o que o público está esperando, vai ter um hate absurdo. Porque eles não estão restritos ao Japão. A Crunchyroll está licenciando um anime, então ele vai rodar no mundo inteiro. Então muita gente está na espera, está na expectativa. Então querem de fato ver uma animação bonita, uma boa trilha sonora, uma boa direção. É o que se espera de um anime que está aí praticamente dois anos em produção. O que nós esperamos é realmente um bom trabalho, uma animação muito boa e tal. Não estamos falando aqui da melhor animação do mundo, mas a gente tem que lembrar aqui e ressaltar que é um anime licenciado pela Crunchyroll, vai rodar o mundo inteiro, então a expectativa vai ser muito alta. E com certeza os caras vão ter que suprir essa expectativa que todos estão tendo ali em cima de Tatenu Yusha. Principalmente pelo período que eles estão ali tendo para trabalhar. Mas é isso galera, está aí o adiamento para 2022 então de Tatenu Yusha. Isso pode ser bom, porque o anime pode ter uma qualidade muito boa, mas também pode ser frustrante se eles não entregarem o que a gente está esperando. Pelo tempo que eles tiveram para trabalhar, realmente a expectativa é boa. Mas é isso, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu gostei, se inscreva no canal se não é inscrito. E ative esse sininho de notificação para não perder nada aqui no TV Resenha Anime. Valeu, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho